É muito grave a denúncia do major Diego Melo da Polícia Militar do Piauí. Ele disse que facções criminosas como o PCC, como o Bonde dos 40, como o Comando Vermelho, 1533, eu não conhecia essa ainda, dentre outras, dominam completamente a cena criminal do Estado do Piauí. E se agigantam diante do próprio governo que teria entregue controle de certas áreas para essas organizações em troca de uma suposta pacificação. Elas se agigantam, portanto, diante do próprio governo que deveria proteger o cidadão, que deveria garantir o cidadão, no entanto, se rende à criminalidade. O major Diego disse numa entrevista ao programa Café com Notícias 2.0 da TV Piauí que denunciou em 2015 a entrada de tais organizações aqui no Estado. No entanto, na época, o então secretário de Segurança foi à TV para desmenti-lo, para dizer que tudo o que ele estava dizendo não tinha nenhum procedimento. Disse ainda, segundo o major Diego, ele afirma que pelo menos seis organizações dessas organizações de projeção nacional atuam no Piauí. Ele atribui o fato ao fim de vários programas de combate à violência e ao crime nos governos petistas. Primeiro de tudo, o programa Ronda Cidadão, o programa de policiamento aéreo, monitoramento por câmeras que foi instituído e depois parou. E, claro, outros programas. Segundo o major Diego, 60 policiais militares foram assassinados nas ruas de cidades do Piauí, Teresina, Paraíba, outras cidades do interior do Estado, desde aquele ano fatídico de 2015. O major, na entrevista, defendeu o modelo de policiamento de Santa Catarina. Segundo ele, existem 30 mil câmeras monitorando as principais cidades daquele Estado. Existe policiamento comunitário, o Estado de Santa Catarina tem também os policiais mais bem pagos do país. Mas tem um detalhe em tudo isso. Nós apuramos e verificamos que a situação vem ainda de mais longe. O major Diego denunciou em 2015, mas o fato vem desde o começo da década passada, mais ou menos 2011, 2012, que o governo do Piauí faz compromisso com essas organizações criminosas em troca, como disse há poucos instantes, de uma suposta pacificação. É caso de intervenção federal. Quando o Estado se rende dessa maneira para a criminalidade, é porque a criminalidade domina de tal forma que ele não tem mais como instituição uma forma de reagir a esse controle. É intervenção federal o que nós defendemos. E o governo do Estado fez sim. Nós verificamos lá atrás um pouco compromisso com membros da organização criminosa PCC, Primeiro Comando da Capital. Fez com outra, segundo o major Diego. Nós apuramos esta especificamente porque tem, inclusive, uma nota pública do então secretário de Justiça e Direitos Humanos. A denúncia foi primeiramente veiculada pelo apresentador de televisão, José Luiz Datena, no programa da rede Bandeirantes Brasil Urgente. Ele disse o seguinte, abre aspas para o Datena. O secretário de Justiça do Piauí confirmou que fez acordo com o PCC para que os ataques que aconteceram em São Paulo em 2008 não se repetissem no Estado. Aqui no Estado, no nosso caso. Então, fecha as aspas para o Datena. E a gente continua dizendo que o site UOL, Universo Online, que é muito ligado, inclusive, ao PT, publicou matéria semelhante. No dia 20 de março de 2013, a reportagem de autoria da jornalista Aline Gama. O título, para evitar ataques, Piauí concede regalias para presos do PCC no Estado. A matéria destaca regalias aos elementos do PCC na penitenciária Irmão Guido. A jornalista narrou ainda que durante um motim, no ano de 2012, a facção ameaçava deflagrar ataques similares aos ocorridos em São Paulo e em Santa Catarina, no Estado do Piauí, caso os seus pedidos por regalias não fossem atendidos. O que se pergunta é o seguinte, onde está a autonomia do Estado do Piauí? Onde está a governança estadual para reprimir a criminalidade? Se o Estado cede a elementos presos, o que dizer daqueles bandidos que estão em liberdade? Eles dominam completamente a cena criminal? Eu quero, por fim, fazer aqui uma lembrança. Eu assisti recentemente um programa apresentado pelo jornalista Roberto Cabrini, onde ele entrevista o mega traficante Fernandinho Beramar, uma das figuras mais frias e sanguinárias da criminalidade do Brasil. Pergunta a ele o seguinte, qual o melhor investimento feito pelo tráfico de drogas, pela criminalidade? Ele afirma, na política, parece que tal situação está se verificando no Piauí com muita propriedade, de acordo com as denúncias, é claro. Mas olha, eu queria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E lembrar que a questão que nós estamos tratando aqui é uma questão gravíssima e que requer a urgente interveniência do governo federal. É caso, sem dúvida, de intervenção federal no estado do Piauí.